Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Goza TV Podcast. Hoje, conosco, Celeste Brito, senhoras e senhores. Boa noite e bem-vindo à casa. Celeste Brito, que é empresária, e corrija-me quando eu estiver errado, mãe de seis filhos, dois autistas, avó, pastora dedicada à evangelização, neurocientista, portanto, PHD, formada na Tailândia e na Indonésia, coach de qualidade de vida e sustentabilidade, representante de África nos sete reinos da Ásia, ou seja, monarca, voluntária da UN para a ECOZOC e Unesc. Exatamente. Compositora, escritora. Também. E teve o pai preso pelo fraccionismo. Teve, teve o meu pai preso em 77, sim. Mais conhecida pelo caso da burla tailandesa. A própria. A própria. Nós, quando falámos, inicialmente, tu dizias que não tiveste a oportunidade de, portanto, dar a tua parte, o teu lado, sobre essa história toda. Antes de chegarmos aí, a pergunta que eu faço é, não tendo sido ouvida, hoje, já passou, já cumpriste, já aconteceu tudo. Como é que tu te sentes perante toda a situação? Portanto, eu estou a falar, o final é o início. Qual é o, que resumo é que tu fazes do que te aconteceu? Primeiro, durante, ninguém merece estar preso, nem para o meu pior inimigo eu ia desejar isso, ia desejar uma prisão. Mas eu aproveitei, durante o tempo de prisão, fazer defesa de teses, que estava atrasada, porque cá fora não tinha tempo. Então, a única coisa que doeu-me muito foi eu estar longe dos meus filhos, porque eu sou a única treinadora dos meus filhos autistas. E eles tiveram uma regressão muito grande durante os 18 meses que tiveram ausentes. E isso, até hoje, quando emperra naquela... Notas. Então, isso doeu-me até hoje. Tirando isso, foi um tempo que eu digo que estive hospedada na comarca da Viana. Tu e o Riquinho. O Riquinho disse que também foi de férias para a cadeia. Sim. Eu estive hospedada na comarca da Viana. Pela primeira vez, comi do dinheiro público. Oh! Fui refeições. Oh! Eu paguei para tu comer, né? Sim. Os impostos, né? E sabes quanto? O equivalente a 50 dólares por dia. Por dia? Que cada angolano pagou para eu estar lá 18 meses, pelas refeições todas que eu devia ter. E que se tem lá uma refeição que não cabe nem mil quanzas. Que o preso gasta. Mas, para cada preso que entra... São 50 dólares. São 50, equivalente a 50 mil quanzas. Mas depois eles só valem mil quanzas. Não. Naquela altura era mesmo em dólar. Agora com esses câmbios, não sei como é que está. Sim, sim, sim. Nem eles sabem. Mas, nem eles sabem. Eu acho que aqui desandou tudo. É. Mas na altura que eu estava lá, era equivalente a 50 dólares que já se pagava... Por dia, por preço. Por serviço penitenciário. Sim. Para eu estar hospedada lá. Mas quem pagávamos éramos nós, né? Nós todos. É. Nice, nice. E continuamos a pagar até hoje? Sim, sim. Pagávamos Augusto Tomás. Vê lá tu que nós é que pagávamos Augusto Tomás, né? Vê lá. Vê lá. Vê lá. Então, deu-te tempo para tu finalizar as tuas teses. Sim, tive esse tempo. Então, agora vamos fazer um... vamos do início. Aquilo começa em 2017? Na verdade, começa em 2007. E 7? Começa em 2007. Ok. Porque isso começa em 2007. Eu fui para a Tailândia, pela primeira vez, para um foro do Ministério do Comércio Interno. Ok. Para tratar de comida para o entreposto aduaneiro. Portanto, tu eras representante do Estado Angolano? Não. Já era privada, empresária e fui num convite que foi feito o Ministério do Comércio. Fui na altura com o Diretor Nacional do Comércio. Foste como empresária? Fui como empresária. Ok. O primeiro foro tailandês de África, não da Angola apenas. Ok. Ok. Tu foste acompanhar. Eu fui acompanhar. Os empresários vão com o... Sim. Ok. Então, fomos lá, tratamos de tudo. Eu, como empresária, fiz a seleção de coisas que podiam entrar, que podiam vir para o entreposto aduaneiro. E depois me foi proposta entrar para a formação de segurança alimentar. Lá? Lá. Porque a Tailândia não é como aqui que o Ministério do Comércio é que trata da comida e compra de um lado para o outro. Ok. Lá é segurança do Estado. Ok. A segurança alimentar é segurança do Estado. Porque a qualquer momento, qualquer país estranho... Sabe que não existe essa coisa do país irmão? Hum. Todo o país está a concorrer para ser melhor classificado que o outro. Ok. E nessa... Capitalismo selvagem mesmo. Selvagem mesmo. E na alta finança tem muito isso de eu chegar e minar os campos e eu pôr um agrotóxico, alguma coisa que o teu feijão não vai dar. Não vai crescer. O meu vai dar e vai ser o melhor do mercado. Ok. Então eu aceitei o desafio e comecei a estudar como uma bolseira quadro do Ministério do Comércio. Ok. 2007. Começa em 2007, exatamente. Só para não me perder, já eras empresária? Já era empresária. Mas ainda assim... Eu sou empresária desde 2003, oficialmente. 2003. Oficialmente. Já com a empresa a pagar... Impostos e tudo mais. Impostos e tudo mais. Desde 2003. Portanto, em 2007, aceitaste... Aceitei esse desafio. Ok. E comecei então a minha formação, o meu treinamento. Ok. O meu treinamento. Esse treinamento é dado pelo rei da Tailândia, que já é falecido, o Ramanove. Ok. Descobri... Desculpa. O rei sai lá do reino dele, do Castelo... Não, eu é que fui. Ah, sim, sim, sim. E vai vos dar a... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Uau. Aquilo tem... É uma espécie de uma horta. Ok. Como o Chivinguiro. Como tínhamos aqui o Chivinguiro. Conhece o Chivinguiro? Já viste falar? Não, não. É centro agrônomo. Porque tudo que nós aprendemos é agrinature. Tudo, a terra dá tudo. Ok. O Dr. Caetano até já cantou isso bem. Exato. O chão da Tailândia dá tudo. E é igualzinho o nosso. Ok, 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 ok. Então, tudo que dá lá, dá cá. Nice. E fomos fazer isso. Nessa altura, deu-se o desafio da mandioca. Hoje, nós estamos com 102 produtos comerciais só da mandioca. A partir da mandioca saem... 102 já. Cai em Angola? Não. Lá. Na Tailândia. Aquilo é projeto fechado. Para vir para aqui, para Angola, é projeto chave na mão. Pronto. Ok, ok, ok. E faríamos esse projeto aqui com os 50 mil milhões. Porque os 50 mil milhões estavam a vir de uma conta de Angola. De Angola ou da Tailândia? Não, de Angola. É assim, o cheque é filipino. Ok. O portador que estava a trazer, que é um envelope branco. Porque nós gostávamos de ver branco que traz coisas. Ele até veio vestido de branco e pintou o cabelo em branco. Está fazendo de conta que é Jesus Cristo que voltou com a salvação. Ou seja, já ao chegarem, já foi com um bungle. Não, ele veio fazer aquilo que se chama diplomacia ostensiva. Ok. Faz sem diplomacia, sou diplomata civil. E a pessoa é livre de como que... Eu tenho um jeito mais humilde, não me importo muito, mas ele é livre de como... Ele criou um personagem, como as pessoas que lidaram com ele. E por que eu denunciei? Menos de 30 dias de estar aqui, eu denunciei ao tipo, fiz uma carta. Isto estamos a falar de dois mil e... Já estamos a falar de dois mil e dezessete. Ok. Então o homem chega... De dois mil e dezoito, já aqui. Ele chega aqui, só que eu pertenço ao Fiomega, que é que pagou a minha formação. A Fiomega que tem... As reservas divinas de Angola. Ok. Angola não sabe quanto é que tem. Hoje estamos a falar que temos... Não temos dinheiro fora, que Angola é um país pobre. Não, 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 não. Angola não é um país pobre, mas nós temos dinheiro fora. Exatamente. E muito dinheiro. Eu sei onde está esse dinheiro. Tu sabes? O tailandês também sabe. É mentira. Ah, sério. Sei. PGR. Sei muito bem onde é que está esse dinheiro. Não queres dizer a malta, não é? Não queres dizer a malta. Não, não tem problema, está nas Filipinas. Estamos a falar de que volumes, já agora? Trilhões. Sim, porque Angola está preocupada em justificar o dinheiro do petróleo. Ok. Antes do petróleo. Estávamos em guerra, ou...? Tínhamos recursos que foram servidos em reservas. E tínhamos ouro, tínhamos diamante. O processo 50. Jesus. Que mataram não sei quantos pastores, que prenderam o pai do pastor Ted, que foi morto agora 40 dias antes de eu ser presa. Que trouxe o homem da Bongani, que trouxe aqui a Flotec, que trouxe aqui a Emirates Árabes. Era meu pastor, meu pastor-presidente. Ok. Foi morto 40 dias antes de eu ser presa. Foi. Por isso que eu digo que essa história, o que está ali, é um nichozinho. Do que aconteceu de facto. Então, quando se tem um processo igual agora, estão a arrastar, a fazer o arresto, depois de algum tempo, quando se fecha o processo, não interessa quantos anos dura, os pertences são devolvidos... Ok. Às pessoas, sim. Quanto diamante pegaram com o pastor, com o pai do João Lourenço, que esteve preso junto, com o pai do Ted, que eram os homens do caminho de ferro. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse ouro, esse diamante? Eu fui lá há pouco tempo, vi. Devia ser devolvido, né? O tal que devia ser devolvido. Devia ser devolvido. E quando tu disseste João Lourenço, é mesmo nosso presidente João Lourenço? É mesmo João Lourenço. Nice. Quer dizer, é o presidente dos angolanos. Se tu és angolano, é nosso presidente, né? É nosso presidente. É por aí, não. É nosso presidente. Não, é que ele está a apanhar a medida. Ele, João Gonçalves Lourenço, né? O nome é João Gonçalves Lourenço. E o Ted era Teofre Lourenço da Almeida. O Lourenço dos dois era um missionário da IECA, que era um missionário dos pais deles. Ok. E que pôs o nome nos dois meninos. Calma. E um deles um dia teria que ser presidente da Angola. Calma. Isso já está cozinhado há muito tempo. E já está. Então tem nos Estados Unidos... E eu que achava que o facto da nossa primeira da Amateria ficar tantos anos no planeamento, isso é que já estava a ser planeado há muito tempo. Afinal, era antes. Não, não, bem antes. Não, não, bem antes. Bem antes. No monumental do Martin Luther King, está todo o histórico dos pais deles. Ok. Está todo o histórico das parteiras. Naquela altura são os missionários. As pessoas dizem que os americanos não colonizaram Angola, não fizeram marcos aqui. Isso porque acham que colonizar é o que parece ser os portugueses a nos colonizar. Isso é dizer que os portugueses também não nos colonizaram. É. Trabalhavam para os espanhóis. Oh, nice. Então os nossos colonos são espanhóis. Estamos muito perdidos em muita coisa. Falta a história, falta a história, definitivamente. Já foste ao Museu de História Natural? Não vai. Já, já foi. Oh, mano, tudo que é história natural. Ah, pois, já vamos chegar aí, já vamos chegar aí. Eu sou mesmo a própria natureza, a própria naturapeuta. Então tudo que é história natural faz. Então, o Ravroja antes de vir para aqui, que é o tailandês, ele teve preso em Hong Kong. Porque tentou passar a Centennial Energy no nome dele, que é a empresa que depois deram uns vistos. Logo que tiraram de mim, deram vistos. Acho que aí já fala alguma coisa. Essa empresa era do doutor Jonas Malheiro Savimbe. What? É a empresa que tem hoje. Estamos quase a chegar em trilhões. Tivemos que abrir uma na Singapura, uma... Calma, calma, calma. Tailândia, outra... Sim. Calma, Celeste. Sim. Porque estás a dar boé de informação. Não, eu não vou aqui para informar, Teve. Não, eu sei, eu sei. E eu quero, eu quero. Só que precisamos de... Que é para não... Só para não confundir, calma. Tu estás a dizer que a massa que nós temos, os trilhões, nas Filipinas, está numa empresa em nome do Savimbe? Ela tinha cinco assinantes. Ok. O último assinante da conta na linha de sucessão era Teófilo Lourenço Canutula de Almeida. Ok. Os... Portanto, mas um deles era o Savimbe. Sim, o... Sim, dos cinco, dos quatro assinantes, o último e a assinatura, porque o doutor Savimbe fazia as coisas sozinha. Ele não... Ele trabalhava com autofinança e não tinha financeiros. Ok. Mas tinha o Fernandino Edralino Marcos, que foi o ex-presidente das Filipinas. Ok. E que foi o advogado dele. Ok. Para cozinhar isso tudo. Nice. E também foi advogado do doutor Agostinho Neto, a mesma pessoa. Peraí, peraí. Então, nós estamos a dizer que a mesma pessoa que defendeu eventualmente os interesses do Agostinho Neto, também defendeu os interesses do Savimbe. Sim. E o que nós estamos a dizer é que a Unita está cheia de dinheiro. Não. Não. A Unita não está cheia de dinheiro, porque eu agora sou uma das assinantes, com os outros guardiões, e esse dinheiro não é para ser entregue à Unita nem ao MPLA. É Angola. Esse é o dinheiro para os angolanos. E como é que isso fica? Eu posso ir para uma outra cadeia, agora podem me pôr burla à Filipina, depois burla à Indonésia, mas não vão receber. Por quê? A Unita tem três registros, Tiago, agora não é para rir. A Unita tem três registros. Temos uma Unita feita na Argélia. Ok. Temos uma Unita em Barcelos. Ok. E temos uma Unita em Taiwan. Taiwan, que era a antiga Ilha da Formosa, que é o lugar do Galo Negro. Ok. Ou seja, não temos a Unita do doutor Sarvimbi aqui. E o doutor Sarvimbi também nunca pôs esse dinheiro em nome da Unita. Esse dinheiro é dos angolanos. Portanto, na altura em que ele criou a conta, já estava a pensar nos angolanos. Nos angolanos. Oh, tão fofinho. Ele é tão... Tantos anos depois, ele sempre vai pensar... Foi sócio do Kadhafi, multiplicou a beça, criou... Investiu num satélite grande, que é o WebGems. Que está onde? Que está no ar, é o mais alto agora, e que está como o satélite também dos americanos. Angola é sócia e grande desse... E quando tu dizes Angola, isso quer dizer que o governo tem conhecimento disso tudo? Eu não sei. Eu não sou membro do governo. Eu não sou também partidária. Não tenho nenhum partido. Não? Não. Eu fui do MPLA até 2015. Até 2015. Ok. 2015, por causa das confusões que passaram no Monte Cume, no Sumi, eu saí do MPLA. Não, portanto, não te reviste naquilo? Mas entrei no MPLA com quatro anos de idade. Mas entrei para a escola, também entrei para o MPLA. Então, não tive escola. Aquela altura era a OPA. E eu sou do Kwanza Sul, nasci na Conda. Ok. Fui registrada na Gabela, fui batizada, eu tive a extrema unção no CELIS. Então, desde que eu nasci, até os cinco anos de idade, eu já tinha recuado ou refugiado cinco vezes. Então, a minha vida foi... Sempre assim. E aí, tive que me adaptar sempre à nova cidade, às novas pessoas. Vivemos como filhos de diplomatas. Ok. Ok. E depois o meu pai esteve preso também, em 77, no CELIS, no fraccionismo. Igual o que estamos a viver agora, com os arrestos e tudo mais. Só que agora já não tem morto e nem tem chicotes, né? Eu, pelo menos, na Viana, não apanhei. Já, já, já. Nunca tive um maltrato ou assim. Estamos a melhorar. Não. Só por acaso, tu estavas em Viana. É onde estava o Augusto Tomás? Não. O Augusto Tomás, esses já são do governo, ficam já no quê? No São Paulo. Eu já sei que fiquei o povo. Mas, mas, é só porque... Eu sou, assim, eu sou o povo. Mas és mesmo, quem te mandou sair do Mbelá? E mesmo por eu ser o povo, fui para a Viana, porque todos os outros, no meu caso, cumpriram prisão domiciliar. Eu não tive... E todos os outros eram estrangeiros? Não. Todos os outros angolanos. Ok. Que responderam no caso. Respondeu o Equicui, o general Nunda, depois tivemos que tirar, mas caiu por isso. Foi, eu acho que é quando se deu o golpe nos militares, porque é um jeito brusco que tiraram o general Nunda. Ele é um dos cabeças disso, porque o doutor, o doutor Jonas Malheu, sabe, usou uma empresa em Londres, que ele agora é embaixador lá. E ele sabia, ele queria dar resposta, sabia desses fundos, dessas reservas divinas, e queria dar resposta a um grupo de militares que estavam a sair da reserva, para que não fossem na reforma, mas que recebessem o dinheiro que trabalhasse. Então criamos ali umas cooperativas com cerca de 500 empresas agrícolas, com transformação alimentar e tudo mais, e a gente trazia então um projeto de mandioca para isso, e daríamos casa a esses militares, que é para evitar a simetria, porque todo o nosso cuidado era para que ninguém mais voltasse à guerra. Ok. Estou a escrever um livro ainda, que é um grito para que ninguém se volte à guerra. O título é Ovos por Omulete. Ovos por Omulete. O Dr. Savimber era um inimigo acérrimo do meu pai, perseguiu meus irmãos, matou meus irmãos todos, e quando se deu a paz em 92, aquela falsa paz, ele foi lá para o campo de futebol da Gabela, que está ligado à nossa casa, e disse assim, não se fazem omulete sem ovos. E o meu pai apertou uma lata que ele tinha até esmagada assim na mão e perguntou, os meus filhos são ovos para o omulete? No mínimo que não seja para os cães comerem esse omulete. E eu hoje, uau, me pergunto, olho para a Angola do jeito que está, eu pergunto, quem comeu os omuletes? E que os ovos foram meus irmãos? Eu não sei, mas os cães andam aí. Os cães continuam aí. Então, hoje falamos isso a título de gozo, mas é um jeito que eu tenho de ensinar, ensinar sobre alta finança, despertar os angolanos, que ficamos, não sei se é refém de uma história política, criada de interesses, Quase todas as histórias aqui são... Para que se destapem as cubas e comecem a procurar e a investigar um bocadinho mais. Hoje nós temos cerca de 300 mil documentos que estão desclassificados da CIA. Ok. Estão na Alphiomega, eu sou representante da Alphiomega em África, e nós temos sentado, temos ciclos de interesse, onde nós discutimos esses documentos, que naquela altura eram top secretos. E hoje a história, né? Hoje a história está desclassificada, hoje o angolano que não tem é preguiçoso, não quer ler ou não sabe ir buscar, está dependente daquela cozinhada só que a mãe fez ali, né? Uma boa manipulação, não gostamos de uma boa manipulação. Isso, isso ali. Então, hoje eu tenho esses jovens que estou a despertar eles para aquilo que é realmente Angola. Porque eu vejo no telejornal, nas outras coisas todas, vejo aquilo a que querem nos colocar, nos engolir, que Angola está em uma crise terrível, que para nós esquecemos as reservas divinas que temos lá fora. Ok. E nós embarcamos em mais uma história de que realmente estamos muito mal, estamos... Mas calma. Mas vai cinco horas, vai só cinco horas no aeroporto, vê quanta gente está a vir para Angola. Todos os dias. Todos os dias, nessa Angola que está mesmo muito mal, que já estamos a acabar, que estamos na rota. Meu irmão, sabem outras coisas que nós não sabemos. Diz uma coisa, os estrangeiros, né? É interessante. Diz uma coisa, tu já não vives cá? Eu não vivo cá porque estou a trabalhar, nessa altura estou a servir Tailândia, Filipinas e Indonésia. Eu sou princesa da Indonésia, a quinta na linha de sucessão. Isso quer dizer o quê? Que se morrerem às quatro, tu ficas mesmo oficial da Indonésia? E o João Lourenço, quando sai daqui para ir à Indonésia, tem que sentar contigo? Porque tu és a princesa, é isso? Eu sou soberana de Angola. Eu acho que para sentar comigo, não precisa esperar sair, nem precisa ir um dia à Indonésia. Espero que não precise isso. Porque eu estou a exercer, como rainha da África, estou a exercer aqui já a soberania da Angola. Eu sou soberana da Angola. Portanto, tanto sou soberana da Angola que eu assino pelas reservas divinas da Angola para outra geração e os outros não. Ok. Então eu sou soberana. Agora, é que nós estamos habituados, que normalmente rainha, princesa, sabem quem era? Isabel. E o teu nome não é Isabel. Então explica-me. A minha mãe é que foi Isabel. Explica-me. Porque assim, partindo do princípio que nós temos essas reservas todas e eles estão, portanto, e há movimentos que a Angola está em crise. Tu não achas que eles podendo já tinham rebentado com essas reservas também? Não, não podem. Não conseguem. O pior é que não podem. Porque é crise, é crime até de morte. Nós estamos a falar de Washington DC e estamos a falar dos Rockefellers e não sei o quê. E no país deles tem pena de morte. Olha, que até já tentaram. O Raveros, antes de vir para aqui, fez umas fotos com o Peter, que era um, acho que fala, no livro já fala dele, que era um canadense negro, que é camoronês, nacionalidade, e pegou umas fotos minhas em Taiwan, na ilha de Formosa, onde eu já era assinante, pegou umas fotos e fez a porta de que o Peter era filho do doutor Savimbi e eu era uma das viúvas e tudo mais. E começou já a vender cheiros. Essa é uma ideia que depois vem para aqui. Que depois vem para aqui. Já teve preso em Hong Kong antes de vir para aqui. E tu denuncias ele estando aqui um mês? Estando aqui um mês, eu vi o comportamento dele. Nós somos Afiomega. Afiomega tem um comportamento, é igreja. Ok. É evangélico. É evangélico. O comportamento que ele chegou aqui para mostrar, envolveu-se com um monte de mulheres lá no hotel, bebia todos os dias, dançava todos os dias. Tinha um comportamento de um pôr que não era igual. Nossa, ok. Então, mas no primeiro dia dentro da UTIP, eu vejo ele, trouxe um cheque da J.P. Morgan. Ok. E uma das contas do doutor Jonas Malheiro Savimbi, que assinava com o João Paul Moca, J.P. Morgan, ficou bloqueada, estava congelada. Então, o primeiro cheque que ele me mostra e dá é da J.P. Morgan. Logo de seguida, liga para alguém e eu percebi que ele estava como um driver, landing driver. Tinha alguém a alterar. E ele puxa o cheque de volta e dá-me... O outro. O outro, que já era da HSBC. Ok. Mas como eu já tinha também o extrato bancário da J.P. Morgan, de quanto é que tem na conta da J.P. Morgan... Ah, tu já sabias de antemão... Já sabia. Sabia que o dinheiro existia e sabia que coisa que vinha. Porque as pessoas estão a pensar que a cabeça daquilo, a cabecilha era o Ravrojo. Não, o Ravrojo era mesmo um ladrãozinho que pensou que como aquilo é o curso, que é gordura, é cultura. E eles estão à espera. Primeiro, um, gostam de branco. Ok. Então, ele pintou o cabelo e vestiu-se de branco. Ok. Segundo, estão à espera de um ancestral deles, porque na cultura deles é assim. E o ancestral deles é o que? O macaco branco que vem. Ok. Porque eles vieram de quê? Nice. Do macaco. Então, ele se fez de um macaco branco. E o macaco branco, ok. É com o soque, é com o soque. Agora chamam o quê? Bunglebangle, né? Bunglebangle. São jogos que se fazem de inteligência, de não sei o quê. E a pessoa vendo o verde para colher o maduro. Se ele conseguisse aqui, fazer a Centenia Energy aqui, com ele como proprietário, automaticamente ele ficaria a gerir todas as razões, porque ele lá fora até tinha conseguido. Ok. Eu agora que ele ainda continuou preso, fiquei 11 meses nas Filipinas. De lá, andei em Hong Kong, andei para a Indonésia, andei para... E fomos retirando o nome e fazendo a empresa, tirando ele da empresa já. Ok. Mas a Centenia Energy é uma empresa que foi o doutor, Jona Malheu, sabemos que abriu, ele assinava com o Kadhaf, presidente da Líbia, naquela altura. Assinava com, acho que é Daniel Chitunda ou qualquer coisa aqui. Mais um. O que eu sabia era que o TED era muito novo ainda. E foi indicado pelo pai Isaías Canutula como sendo o menino que depois havia de assinar nessas contas. Porque o pastor Isaías Canutula também é um dos fundadores da UNITA. Mas são eles que sabiam como o ouro e o diamante saiam pelos caminhos de ferro. E andam com boio até. Isso remonta à mesma altura em que a Angola estava a saque, a saque sério. Agora a pergunta é, depois deste cenário, tu não tens qualquer tipo de receio, até porque já foste presa. Tu foste presa por quê, concretamente? Porque se tu denunciaste o bandido, tu foste presa por quê? Não consegui entender até agora. E os teus advogados disseram o quê? Porque tu deves ter gastado dinheiro em advogados. Eu tive um advogado que tinha um conflito de interesse comigo, porque afinal o advogado é irmão do Joel Bernardo, que precisava que eu perdesse, que esse caso fosse coisa... É mentira. Pera, 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 pera. Sim, é assim mesmo. Não, não. Doutor Carlos Salomão, é assim mesmo. Quando tu falas de Joel Bernardo... Então fala mesmo do juiz. E, calma, calma, tu estás a dizer que o teu caso foi até ao Supremo e foi ele que... E era eu ou ele. Joel. Eu tive que ir para a prisão para ele ser presidente. Ok. Porque conseguiu safar o general Nunda de um grande problema, de uma... Jesus. Essa é a leitura que tu fazes, né? Não, isso é o quê? Pode ter até outras leituras, mas eu, na primeira pessoa que vivi a situação que sei, porque é isso que você me fez e que o meu filho, que tem agora 13 anos, fez-me há pouco tempo. Por que que eu fui presa? Então vou te fazer outra pergunta. E eu não sei responder isso até agora. Ok. E por que que não processas o Estado? Querido, meu tempo é tão precioso... Que não tem... É porque o Estado é quem? O Estado é o povo. Se eu processar o Estado, eu vou buscar uma indemnização que vai sair de quem? Do teu bolso. Você que me alimentou durante o tempo que eu estava na cadeia, 18 meses sentada a escrever. Agora vou te tirar mais dinheiro para me pagar a mim. O Estado tem dinheiro para pagar. O Estado é quem? Eu sou o Estado. O Estado tem as reservas divinas. Não, o Estado nem chega próximo das reservas divinas. Como é que isso é possível? As reservas divinas são para a sociedade civil. Mas e como é que tu... A minha questão é essa. Eu percebo isso. A minha questão é... Como é que Angola tem dinheiro, mas Angola não consegue aceder ao dinheiro da Angola? Não é que Angola não consegue aceder ao dinheiro da Angola. Isso não é verdade. É que Angola tem um governo que não deixa os diplomatas civis, a sociedade civil trabalhar. O meu dinheiro veio até a mim, estava aqui. Como é que não deixa? Ou seja... Esse dinheiro, esse dinheiro, houve um request que foi feito, uma requisição que foi feita pelo... o que depois ficou vice-presidente Bonito de Sousa. Ele fez na altura, porque me convenceu que era para as autarquias. E eu fui buscar o dinheiro para as autarquias. Só que depois os meninos bonitos decidem não fazer mais autarquias. Esqueceram de me avisar e eu pensei que era jogo limpo. Era trabalho e eu continuei. É... É sim. Então não podem dizer que não tem dinheiro. Angola tem dinheiro sim. Agora dinheiro para quem? Para dar a quem? Para fazer com ele o quê? Não, calma, já perdi o dinheiro. Falaste de autarquias. Quem é que te mentiu na tua cara que havia condições? Bonito de Sousa. É mentira. Me disse que só não estavam a fazer porque não tinham dinheiro. Eu falei, isso não é problema. Eu sei onde é que tem o dinheiro da Angola para essas coisas boas para o povo. Fui buscar. Até porque, agora estou só aqui a pensar, sendo para autarquias, é democracia, é o povo angolano. Portanto, é dinheiro existe. Sim, porque hoje para alguém me dizer, Ah, Celeste, precisamos do dinheiro da Reserva Divina. Você vai ter que vir me explicar bem. O que você já fez com todos os outros dinheiros que tem ali? Para eu entender se tem dor ou não. Porque não são bons gestores. Eu sou a soberana da Angola e não dou para os bons gestores. Esse dinheiro não é brinquedo para criança. Primeiro cresce e aparece. Tu devias chamar a FMI. FMI. Fui eu mesmo que chamei. FMI é uma empresa privada. O FMI é uma empresa privada. E por que eu vou pegar uma empresa privada para eu lhe pagar do meu dinheiro, que eu sei que é dinheiro da Angola. Vou buscar. Vocês sabem quanto é que o FMI custou a Angola para fazer a brincadeira que fez aqui? Quanto? Aos angolanos você custou a subida do combustível do dia para a noite? Não, isso são as consequências. O que se pagou mesmo. O que se pagou mesmo. Quanto é que se pagou a FMI? Só a estadia deles. O seguro, o risco de vida e não sei o que. Porque eles estarem aqui como se eles estivessem... Num país perigoso, não é? Não, na casa de banho da... O risco é... Eles vão buscar risco de saúde, risco de vida. Como se estivessem em uma casa de banho da comarca. Ok, ok. Da casa de banho lá do... Tudo temos que pagar. Ou seja, nós vamos lhes pagar para lhes pagar. Já. E por que eu vou pegar do dinheiro que já é dos angolanos para eu pagar a FMI para vir me dizer corta no combustível, imita Portugal. Não faz sentido. Ok, então, e depois, tu denunciaste o homem na UTIP? Denunciei o homem na UTIP, porque eu sabia que o Norberto Garcia não faria nada. Ok. Porque já tinha ali um monte de jogo de interesses. Mas o que eu queria era o protocolo de que entrou para o governo para eu mandar para o rei Tibúrcio. O rei Tibúrcio é o primeiro filho do Fernandino Edralino Marcos. Ok. Ele é o rei de Malarica e o segundo filho é o presidente das Filipinas hoje. Eles querem honrar a memória do pai deles e querem devolver o dinheiro para os angolanos, porque sabem que aquilo não faz parte da herança deles. Aquilo não lhes pertence. E não é pouca coisa. E agora, tu que estás dos dois mundos e estás a ver a situação atual e estás lá e percebes aquilo que é a honra deles, como é que tu achas que nós vamos descascar esse pepino? Eu preciso de um tempo, porque os que estão agora... Angola... Angola agora está falando dos angolanos. Permitiram que os senhores de guerra pensassem que só eles dois é que são donos de Angola, é que mandam, é que fazem tudo. Ok. Então, esse é o momento da Unita, eu vou empelar. Ok. Então, tu queres que eles se matem e depois, quando isso se resolver, é que nós... É, sim. Eu quero ter paz, quero criar meus filhos, quero ter paz e quero trabalhar como uma pessoa normal. Ok. Quando eles estiverem crescidos e resolverem pensar Angola, eu posso trazer os senhores para cá, o rei pode vir para Angola a qualquer momento, os dois reis, o da Indonésia e o da Filipina. Posso fazer com que o presidente das Filipinas trate com o irmão e resolva isso para dar alguma ajuda ao governo, em vez de pedir empréstimo ao FMI, porque o FMI vai buscar desse dinheiro para emprestar Angola. E eu só estou a olhar porque quem sou eu, afinal de contas? Eu sou daqueles que vão parar na comarca da Viana. Exatamente. Sou mamã da Kizaka. Agora, em qualquer parte do mundo, normalmente as pessoas, depois de condenadas, têm muitas dificuldades em trabalhar. Aparentemente, no teu caso. Não, graças a Deus. E aparentemente, no meu caso, em Angola. Não. Nós somos um povo, se é que vieram nos civilizar, somos mesmo um povo civilizado. Nós já éramos. Por isso é que nos deram. Sim, nós já éramos. Por isso é que nos deram. Então, não temos esse problema. Não tenho o problema do machismo que os outros países têm, porque eu lido com muitos países e sei que, principalmente a Europa, está cheia de fêmeas. Eu continuo sendo mulher e mãe. Não encontro nos homens uma agressividade de achar que eu sou menos por ser mulher. Não tive esse problema. Mesmo durante o processo, eu fui a única mulher nesse processo. Antes, pelo contrário, até acabaram me protegendo um bocadinho, porque puseram o raveroso como cabecilha. O raveroso como cabecilha e se for, e se é para ter cabecilha, a cabecilha sou eu, não era o raveroso. Jesus. Não era o tailandeste. O tailandeste, coitado, é um envelope branco. Sim, mas ele já era ladrãozinho, não é? É por isso que ele veio mesmo de branco. Porque pensamos que os brancos que não são ladrões, não é? Então ele veio um branco vestido de branco, com um cheque em branco. Quando apareceu? Eu, a dias falava com alguém e eu achava que era um cheque de 2 bilhões, mas aparentemente eram 50 bilhões. Na verdade, aquilo não é um cheque igual ao cheque que nós temos para levantar. Aquilo era um dispositivo eletrônico que tinha códigos binários. Ok, e que lá dentro teria o valor de... E que lá dentro teria códigos que eu teria que acessar e quais são os bancos para acabar. É tipo uma, chama o miojo, não é? Essa massa pré-cozida. Que vai estirando, vai estirando, vai estirando. Não, você vai estirando, depois já te dizem, agora põe um bocadinho de água. E cresce. E 15 minutos, já está, 5 minutos. Sim. A massa já está pronta e não sei o que não sei. É um pré-cozido que veio ali. Que era para eu terminar, porque quem é engenheira de alta finança sou eu, não é o Ravros. Boa. O Ravros não sabe fazer absolutamente nada. Agora que falas em alta finança. Nem é ter acesso ao próprio dinheiro que ele tem. Ele também não tem acesso. Não. Eras tu sempre. Partia sempre de ti. Eu sei que tinhas de ser presa. Eu sei que tinhas de ser presa. Não está vazadade. Não desta ninguém. Ainda até agora, mesmo assim, não sei. Não está vazadade? Não, dinheiro não é para crianças. Não. Quem quer dinheiro, quer mesada. Quem tem mesada é criança. Eu não dou mesada a ninguém. Boa, boa, boa. E ainda bem que falas nisso. Por quê? Porque tu és especialista em alta finança. Sim. E eu quero saber, primeiro, existe alta finança em Angola? Não. Segundo, e como é que nós passamos dessas finanças da porcaria para as altas finanças? Estamos prestes a fazer isso. Eu vi que eu... Com a Bolsa de Valores? Não, o Banco Central. Aqui não tínhamos, é Banco Central. O Banco Central, sabe? O Banco Central é privado, né? O BNA? O BNA é privado. É privado? Sim. E pertence ao Fernando Hedralino Marques. Foi ele que meteu aqui o ouro todo, que depois da independência assegurou a moeda. Espera aí, mas esse ouro era nosso? É nosso? É nosso, sim. Então, se é nosso, não é dele. Não, é assim, nós, quando você é criança, você tem um padrinho, né? Sim. O tempo, e o padrinho, depois de, agora, aos 50 anos, se nós não perdêssemos a soberania, Ok. Então, aquele ouro passaria a ser nosso, e nós reimprimíamos a nossa moeda. Então, um dólar ia valer um quanzo. Ok. Sim. Ok, exatamente. Porque o ouro, o nosso dinheiro está aportado em ouro, e o ouro nunca teve descapitalização. A aportação, por que que hoje temos que comparar o quanzo, não ao dinheiro na bolsa de valor de ouro, ao valor do ouro do café, mas ao dólar? O dólar. De onde veio essa brincadeira? Dos nossos acordos internos, não é? Então, mas isso não é... Isso é de criança, não é? Isso é de criança. Isso é partidário, é de criança, não tem nada a ver com alta finança. Mas já fiquei muito feliz, porque vi a coisa de um mês atrás, o Banco Central anunciar que vai começar a trabalhar com MTs dentro de dois, três meses. Então, quer dizer que agora sim, daqui a pouco eu tenho trabalho. Já vamos ter alta finança em Angola em pouco tempo. Eu não sei em que Angola é que tu vives, mas aqui falam boé, boé de tempo. Não, mas dessa vez, eles nunca anunciaram MTs. Tanto que quando eu estive presa, eles trouxeram o melhor que eles disseram que eu tinha, que era uma senhora que já estava há 28 anos de banco e não sei o quê, e não conseguiu resolver patavina nenhuma. E eu disse, olha, a burla tailandesa foi um espetáculo para Angola passar um certificado de burrice financeira dos grandes para o mundo todo. E o caranguejo, a operação caranguejo, foi o quê? Brincadeira de criança. Brincadeira de criança, não é? O banquete. Ah! Não vimos a burla tailandesa na televisão, por quê? Eu também queria... Eu fiquei muito ansiosa. A TPA às vezes também dá bandeira, não é? A TPA e a Zimbo que fazem. Então, nas minhas costas, eu presa, falaram de mim, fustigaram-me de tudo, à direita, à torta e à direita, saio, não me perguntam mesmo nada. Em momento em que tu fostes questionada? Nem, é, proibiram de eu falar nas televisões. Proibiram? Mas como é que pensam? Te prenderam e ainda te proibiram? Cala! Se calhar anda a pensar que eu se calhar ando atrás ou de um dinheiro ou de um cargozinho, não sei o que é que eles pensam, mas me tiraram fora, não querem nadar comigo. E em rádio também não? Em rádio eu tive em uma ou duas, mas com aquele receio, não é? Jesus! De censura, aqueles cuidados todos. Mas também eu não percebo. Se tu vais falar, tu vais falar depois, eventualmente, as pessoas que tirem as suas ilações, não é? Exatamente, mas não. Eu creio que, como são eles mesmos, esse moço, conseguiu um financiamento que se calhar quem é escritor de verdade está com quatro ou cinco livros bons da gaveta, que não conseguem... Ah, é? Não conseguem coisas. Quem financiou esse livro? Quem financiou? Quem pôs o livro para fora? Apoios? Portanto, tens aqui a Kiela Yetu, Groi Miak e a Média Nova. São empresas aí de quem? Por acaso, aqui conheço a Média Nova. A Média Nova é Zimbo, país... Então, é jogo de interesses. Mona Cessa, patrocínio oficial, Mona Cessa. É assim, o governo já foi o meu queixoso. Ok. Sim. Tanto que eu fui às Filipinas para a corte marcial, eu iria para a pena de morte, porque os angolanos, a júri popular, a votação dos angolanos na rede social, não sei o que, todo mundo crucifica. Mata, é gatuna. Sim, sim, sim. É burladora mesmo. Exatamente. Então, eu fui para a corte marcial e o meu queixoso não apareceu. Que era o estado angolano. Perdeu por falta de conferência, de conferência, sim, que é o estado angolano. E tens noção que em qualquer momento podem dizer, fizemos um favor, te poupamos, se aparecessemos lá, ias morrer. E agora? Dá lá a massa, dá lá a massa. Angola não tem pena de morte. Eu podia levar 90 anos, sair da Angola e viver numa prisão que não é igual a esse vosso hotel ali, daquele vosso dinheiro que nem me chega lá. Mas ficaste... Iria viver bem. Mas ficaste traumatizada? Não. Não? Não. Eu conheci outros mundos. Ok. Hoje, no meu jeito de agradecimento, agradeço a Deus por ter ido conhecer lá. Eu conheci um abismo que os angolanos não têm ideia. Conheci uma injustiça com o povo que eu, se não fosse parar lá, nunca teria ideia. Hoje eu sei lutar para o meu povo. Hoje eu sou uma soberana que sei lutar para o meu povo e sei para que povo é que eu luto. Com esse discurso, tu podes estar a pensar em presidente, presidência? Não, é muito pouco para mim. É muito pouco? Sim, isso é para minhas filhas. Tenho uma filha que é vice-presidente do Pajude. Para já. Para já? Para já ainda não, porque para já não. Para já não como partido, não. Partido tem uma filha que é vice-presidente do Pajude. Pajude. Tu fazes parte da fundação? Não. Não tens nada a ver com isso? Não, não tenho nada a ver. Eu sou a partidária, 100%. Sou diplomata civil, servo a Deus e não misturo as coisas. Nada de política mesmo. Boa, só por curiosidade. O Pajude já é oficial? É um partido oficial? Oficializado? Não, é só para fazer isso? Falta simplesmente sair no Diário da República, eu acho. Ok. Tem o presidente aqui na plateia? Pode ajudar um bocadinho? Não, não, mas ainda não está aqui. Ainda não está aqui. Não, mas é precisamente... Porque não sei dar essas informações, como não sou médico do partido, não sei dar essas informações. Não, é só porque, pela informação que nós tivemos logo no início, ele ainda, em 2022, ainda não concorreu. Era criança também. Mas isso, porque para o ano faz 35, então, por favor... Agora vão três seres. Enquanto não cresce, estão na academia. Ok. Sim, estão na academia, estão a fazer alta finança. Ok, porque já estás a prepará-los para quando os miúdos deixarem de estar no infantário. Exatamente. Quando saírem do infantário, já vão lidar com as MT's. Ok. Então, aí sim, tem que ter... Nice. Tens noção que há muitos anos que nos falam de um aeroporto que nunca mais sai. Ih! Tens noção que já nos falaram de um método de superfície que nunca mais sai, mas tu acreditas nas MT's. Aqui a questão é... Sim, nas MT's, sim. Porque isso é assim, estamos a vir para a moeda digital. Sim. E vai ser como aconteceu com o WhatsApp, com o Facebook. Querendo eles ou não, vai estar aqui criptomoedas e nós vamos operar. Ok. Eu tinha aberto o NatraBank, que é o único banco angulano. De criptomoedas? Também com criptomoedas, mas é o único banco angulano, porque todo banco que está aqui é filial de algum banco em Portugal. Aqui não tem nenhum banco angulano. Ok. O meu banco era o único banco angulano. E tive essa confusão. BFA, BPI. Não, esquece, é tudo BPI. Atlântico, Milênio. Não, esquece, não tem nenhum. Mostra-me um banco angulano. BES a BES. Não, e o valor... Esquece isso. Não, nós temos o BH, o Banco do Ambo. Banco do Ambo? É só mesmo assim Banco do Ambo? Eu acho que é BCH, Banco do Ambo. Eu acho que... Não, o KEV. O KEV indo por cima do nosso rio. Não, não, não. É só nome. O servidor principal está mesmo lá fora. Ok. E tu abriste um banco... Angulano, totalmente angulano, que é baseado em commodities. Ok. E que não tinha nada a ver com o BNA. Que é só para trabalhar com commodities. Porque se o BNA... Começasse a trabalhar. Também o servidor do BNA principal não está em Angola. Está nas Filipinas. De onde estava aquele cheque? De onde veio aquele cheque? Veio do Banco Angolano. O Banco Angolano é sucursal, o BNA é sucursal, antes até era BCA, era Banco Comercial da Angola ou Banco Central da Angola. Não era BNA. O facto de mudarem a moeda e mudarem aqui o nome dos bancos, não mexe nada lá fora onde saiu. Ok. É como você comprar um carro, depois você vende, é matriculado, agora o carro a casa, é pertença do fulano, mas já foi do fulano, mas já foi do fulano. Tem histórico. Está lá, tem um histórico. E o histórico da Angola é que esse banco foi aberto por um banco que é chamado Banco Espanhol Filipino, que é o Banco de Isabel II. Eu fui ver, li as histórias todas, tem os documentos todos. Mas então, espera só, e os portugueses nessa história toda ficam como? Ficam onde? Mandavam como estavam os chineses hoje. É a mesma coisa. Ah, assim que eles vieram, eles mandaram. Vieram também trabalhar. Os Cabo Verde, meu pai também não era angolano, era Cabo Verdeano, veio em 1949. Ele veio como doador da Cruz Vermelha. Ok. Mas os outros todos que vieram, vieram como estavam a vir, agora chamam os patriados. É. Depois, antes chamaram cooperantes. É. Depois, antes chamaram para ajuda. Nós eram, vocês nos copiaram, nós éramos para ajuda. É povo para ajuda, de São Nicolau, é povo para ajuda. Nós veio para ajuda, Angola. Assim mesmo. Ah, meu Deus. É, são os que vieram como doadores. Sempre vêm mesmo assim como cooperantes. Depois de algum tempo, já somos donos também. Ah, 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 tanto, entraste em 2019, saíste em 2020. Não, entrei em 2018. 18, ou seja, em 2019. Sim. Né? Há uma notícia de 2020 que dá conta de um projeto que visava, na altura, cerca de 920 mil empregos. Sim. Porque isso, portanto, ia necessariamente ser com 920 casas-fogos. Em 2020, em 2017 e depois em 2022, houve a promessa dos 500 mil empregos. Se tu, eu não sei em que pé que isso está, mas se tu transformasses, se tu conseguisses atingir a tua meta, quem prometeu 500 mil empregos, mamava da tua promessa, do teu trabalho, ou são trabalhos diferentes? Eu podia, não, não são trabalhos diferentes, porque eu já, em 2018, Angola aceitou cumprir a Agenda 30. Ok. Assinou, né? Ratificou. Assim, assinou. Em 2016, aqui no Hotel Diamante, eu abri a minha própria agenda, que é a Agenda Fora África, que é a agenda número 1. Eu, Celeste de Brito, não estou para cumprir a agenda de ninguém. Ok. Eu estou para fazer cumprir a Agenda 30 também. Mas tenho a minha própria agenda Fora África. Então, eu com a mandioca e com os militares que o general Munda tinha para mim, eu daria essas 920 mil empregos mais. Ok. Porque nós já temos experiência, eu já tenho feita desde 2010. Mas isso quer dizer que nós temos... Até agora eu já fiz 600 casas, que são as vilas científicas, já tenho feita três vilas científicas cá dentro da Angola. E isso não... Eu tenho estudado eles, que é para poder ver o nível de honra, até que ponto é com o angolano, quando é bem pago, é bem pago também, é bom pagador e consegue executar. Fizemos isso como um trabalho científico, acompanhado pela Unitral, é por isso que eu sou voluntária da EcoSoc. Ok, então... Nós tenho trabalhado direito esse tempo todo. Este número, 920, portanto, já com o general Munda, isso quer dizer que nós temos, tipo, a nível de militares, perto de um milhão ou mais? Se nós juntarmos todos os que saíram das tintas e das falas, para ir para as falas, o número de pessoas que estão na reserva e aqueles que estão para ir para a reforma e que ainda não foram, porque não há dinheiro para dar uma casa e uma indemnização qualquer. Mas os filhos deles, que têm direito e estão em estado militar, para fazer isso sim, chegaremos em mais de um milhão. E depois, porque agora temos a polícia, que é paramilitar, eu sou paramilitar, sou milícia. Milícia? Sim. Lá? Sim, sou general de cinco estrelas. Mas fizeste serviço militar? Tenho treinamento militar, mas nós fazemos, igual, temos aqui os escuteiros. Temos a igreja, o Exército da Salvação, temos os desbravadores da Igreja Adventista e temos os quimbanguistas, são castrense, mas militares cristãos. Ok. Sim. Mas tem a educação castrense. Uau. Atualmente, estás com projetos, essas três vilas, de 600 pessoas? Sim. 600 pessoas cada uma. Onde é que ficam? Estão aí na autostrada. Tem uma, é agora o objetivo número três, é essa que o presidente comprou, comprou do general Lede para o Covid. Então, é a vila de, o terceiro objetivo é saúde e bem-estar. É no Calumbo. Essa é uma das vilas, fui eu que fiz aquela vila. Espera aí, espera aí, fizeste uma vila e o presidente comprou outra pessoa? Sim. E não vais processar ninguém? Meu irmão, uma bala, eu conheço e cresci esquivando bala. Depois da guerra acabar, não estou para morrer por uma bala que veio cobrar alguns milhõezinhos. Alguns milhõezinhos? Sim, não, porque temos muito, não podemos morrer por causa de uns milhõezinhos. Eles vão fazendo as nera atrás das nera. Cada vez que fizerem uma as nera, ficam mais longe das reservas divinas. Simplesmente assim. E como é que tu, como é que tu vês a atual situação do país? Bom. Tu já saís há dois anos. Já. Nós temos adiado muito uma escolha. Nós angolanos. Nós angolanos. Estou a falar principalmente mulheres e mães. E está chegando uma hora em que não vai dar para não fazer escolha. Vai ter que ser, vai ter que haver posicionamento obrigatório, né? Sim, porque a escolha ainda nunca foi feita. Você não pode pegar uma criança que não sabe qual é o lado esquerdo, o direito e dizer escolhe o pai ou a mãe. Então, até há pouco tempo, éramos mesmo criança. Começamos a crescer. Essa crise que se diz termos aí, que não são nada mais, nada menos que algumas pernas fechadas. Oh, nice. Aqui tem comida. Se acedermos... É estratégico. Sim, é estratégico. É estratégico. É estratégico nós... Estratégico. Não é só nos venderem a pobreza, nós temos pobres. Estratégico 1. Alimentação e energia é igual ao combustível. Conforme está subindo o combustível do carro, o homem sem alimentação é sempre tipo um carro sem combustível. Quando você permite que a alimentação do teu povo fique na mão... Dos estrangeiros. Dos estrangeiros, que depois querem a igreja deles ou legalizar, ou teu povo morre de fome, ou o povo sai para a rua e começa a queimar tudo. É porque uma escolha não foi feita. E essa escolha não vai ser o governo a fazer, nem a UNITA a fazer. Vai ter que ser o povo a fazer. Porque o que está a acontecer com as cestas básicas altas não é nada mais, nada menos do que os nossos irmãos, que estão cansados de esperar pela legalização do alarmismo, fecharam as pernas porque estão na mão deles todas as cantinas e o dinheiro está aqui. Se eles legalizarem a mesquita hoje, a cesta básica vai deixar em 24 horas. Mas nós não podemos ficar reféns disso, não é? Nós estamos reféns disso. Vamos pôr os feitos no chão e ver a realidade. Já estamos. Não podemos só dizer que não podemos ficar e não fazemos nada. Isso não foi de agora. Eu comecei a denunciar, ainda no INAC, quando surgiram casos de mulheres. que pelas cantinas e não sei o que, casavam, depois lhes retiravam, um ou dois filhos mandavam para a Meca, porque amanhã vão vir para aqui muitos angolanos que só têm mesmo passaporte angolano, a cabeça deles é mesmo ibraímica. Essa conversa. Isso não é de hoje. Esses homens agora estão na idade deles de visita, de ser presidente daqui também. Se é que não tinham 35 anos o ano passado, até 2027 vão ter os 37 anos. à vontade. Os nossos filhos, as nossas irmãs que foram por causa das cantinas, já estão a voltar para ser presidente. Não, eu vou bater palmas. É só porque é assombroso. É assombroso. Mas é a realidade. Mas perante a lei, irmãos angolanos, portanto, para ver no que é saber. Nós não temos que ter medo. Somos nós que não temos capacidade para... Eles que venham. São nossos filhos. Exatamente. Podem até ser criados por outras mães, terem outras coisas, mas tem uma coisa com angolan, não é? E ninguém vai mudar isso. Angolan não é humanitário. Tem humanismo. Isso não há nada que vai levar nem o Malmede, nem o qualquer outro aí, nem o Papa, nem ninguém. Não vão deixar deles deixarem de ser filhos da mãe. Nossos filhos são sempre filhos da mãe. Mesmo que forem criados por um pai rico, por um pai branco, por um não sei o quê. Ele é sempre filho da mãe. Vai procurar a mãe dele. E os nossos filhos da mãe... Deixem os nossos filhos da mãe virem. Vão nos encontrar. Mais adultos. Não temos que ter medo. Mais adultos, né? A ideia é essa. Eles estão a vir para vir ser presidente. Eles é que estão a vir para ser os adultos. Eles é que estão a vir já com uma maturidade, porque eles estão a vir com alta finança. Nós não temos aqui. Atenção. A pergunta é se o nosso atual presidente é presidente. porque já estava escrito. Tens informação de quem é o próximo presidente? Não tenho informação de quem é o próximo presidente, porque... Só escreveram até aqui. Não. Aquilo era uma escola deles. Antigamente, exatamente. Antigamente. Depois quebrou-se. Hoje, nós tivemos... Estamos a ter a oportunidade de fazer a nossa escolha. Ok. Então, segundo tu, o João Lourenço ainda foi a escolha deles? Sim. Nem foi do MPLA. Não. É assim. O presidente João Lourenço... Nem foi indicado pelo presidente Agostinho Neto. Ah, pelo presidente José Eduardo Santos. Foi indicado pelo Teddy Delmeida. Ok. Porque o Teddy Delmeida era tão aberto, como ele estava nos negócios e tinha acesso à alta finança, ele não quis saber se fosse ele como presidente. O que importa é que um angolano, ou seja, um lorencista, seja... Por causa da linha que os Estados Unidos nos daria da abertura para o bem de todos os angolanos. Ok. E ele se sacrificou, por isso ele morreu pelos angolanos. Jesus. Ele se sacrificou por isso. Ele foi de angolanos também. Ele foi de angolanos. Ok. Então... Então eu sigo a linha dele, que foi o meu pastor-presidente, foi o homem que... Foi o meu parceiro também. Mas então tu estás me a dizer que uma pessoa decidiu tudo? Não. Não decidiu tudo. Ou havia forças no Empelar que também eram... Se calhar também eram do Teddy. Não, ele era do Empelar. Exatamente. O Teddy morreu do Empelar. Mas então, mas todos do Empelar não estão todos de acordo, né? Não, porque ele chegou a ser o presidente do Comitê de Especialidade dos Empresários. E eu era vice dele, eu era secretária dele. Então, tipo, se ele tombasse, eu tinha que dar continuidade. Ok. Tanto que o outro sócio dele, que é o Luiz Kopenala, hoje é o presidente da Câmara de Comércio da China, porque o Teddy já faleceu, presidente da Câmara de Comércio da África do Sul. Ok. Só que a China do Dr. Savimbi não é a China comunista. Ok. É China, mas é Taiwan. E eu é que fui, eu é que entrei para Taiwan. Taiwan é a antiga ilha da Formosa. Sim, 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 sim. Era uma ilha angolana offshore, assim como Macau era uma ilha offshore da Angola. Ok. Exatamente. Ok. Nós depositávamos lá. Todos nós guardámos lá. Tínhamos os cassinos que é para fazer as trocas e para fazer coisa, não sei o que, não sei o que. Tanto que Macau é a ilha da Ásia que se fala português. Já nos outros países... Não é por nossa causa, não é? É por causa dos portugueses. Sim, ali é todos nós juntos, não é? Porque nós também falamos português por causa dos portugueses. Ok. Ok. As Filipinas têm muitos países que falam espanhol. Que são mesmo os talanos puros, que eram os patrões dos portugueses. Jesus. Então, nós estamos mesmo bem cozinhados, não é? Estamos. Estamos bem cozinhados, não é? Estamos bem cozinhados. Isso aqui é uma panela que... Mas é assim, cozinharam nossos pais. Não tem que nos cozinhar a nós. Nós até já somos uma salada. Ok. Então, nós até temos escolha. Nossos pais não tiveram escolha. Ok. Nós não podemos pensar que estamos todos cozinhados. Eu não estou cozinhada. Estou bem desperta. E você também não está cozinhada. Nem um bocado. Eu quero acreditar que eu sou... O que é difícil de cozinhar? Porque vais-me cozinhar, eventualmente somos todos. Temos todos uma coisa, mas... Epá, não é só assim. Queres me beijar? Tens que fazer um pouco mais, não é? Sim, sim. Quais são os nossos maiores desafios, Celeste? Porque eu estou a ver que tem um boé. E estou a ver que, tipo, não... Eu, pessoalmente, já acho que isto não tem solução. Mas eu acho que isso não tem solução por causa de determinadas pessoas. De determinado grupo de pessoas. Isso que estás a falar, que é Angola? Sim, Angola, Angola. Não, Angola ainda não começou. Não? Tiago, não. Ok. Estamos ainda nos... Estamos a gatilhar? Documentários, que é para começar o filme. Angola ainda não começou. Porque não se sabe a verdade ainda. Ok, boa. Essa é a verdade que eu estou a trazer para aqui. Há muita gente que está lá como conselheiro do presidente, como não sei o que, como não sei o que. Não tem. Eu vi, eu tive acesso, àquela altura, são os navios que levavam ouro, o comboio, os navios que levavam ouro até Filipina, até Taiwan. Por isso que eu disse, já viste que eu disse que Angola não deve à China? Passaram-se dois anos, nem o presidente da China, nem ninguém aqui tosse nem muge. Por que eu posso provar que Angola não deve à China? A China deve à Angola. Porque eles mexeram nesse dinheiro, porque eles mexeram nesse dinheiro para nos fazer o empréstimo e o empréstimo com juros. E eu tenho a documentação. Àquela altura, o ouro era mandado com três químicos. O nosso químico de entrega, um vinha para aqui, no tempo do Pedro Tonha Pedalé, Pedro Maria Tonha Pedalé, do Maurício, já não me recordo, Venácio de Mora. Porque o primeiro presidente, o primeiro ministro das relações exteriores, em 1976, que foi fechar esse acordo, quando se criou a Ecosoc, na presença de 77 chefes de Estado, foi o próprio José Eduardo dos Santos, como ministro das relações exteriores. Então, ele sempre soube, não podia pôr a mão e não sei o que, mas ele sempre soube, tanto que antes de ele falecer, ele, o general Munda e o Manuel da Cruz Neto, que era o chefe da Casa Civil, tinham conhecimento, eu já tinha chegado a ele, já tínhamos feito o mesmo acordo que eu tenho com a RDC e com o Zimbábue, tenho com o governo da Angola. Mas estamos nisso, o governo é tão criança, que chega, desfaz tudo, monta a casinha dele, cada um que vem, o que encontrou, e não há tempo para lidar com criança. Criança tem dois autistas lá. Que já dão trabalho suficiente. E estão a juntar os outros autistas das outras mães que não conseguem lidar com isso. É mais um projeto. Que é para poder ajudar, sim. Mais um projeto para a educação especial. Para a educação especial. Centro de cuidados continuados. Jesus. Sim. Estou em pânico. Estou em pânico. E atenção, não é porque eu fiquei a saber de coisas que eu não sabia, é porque há outras pessoas que não sabiam de uma massa que agora vão procurar. A mim me preocupa se as pessoas gostam de cavar. Não podem procurar, não precisam procurar muito longe. Apertam o Fórum Cristão Angolano. O reverendo Luiz Nguimbe recebeu aqui o príncipe, conhece, e ele é o único que pode levar lá o presidente, não se precisam até se meter comigo. Vão para o Fórum Cristão Angolano. Eu sou uma das fundadoras. O Fórum Cristão Angolano me conhece, esteve aqui e recebeu aqui em Angola o príncipe, que é o neto do Fernandino Hedralino Marcos. Fechamos aqui, assinamos o Receta aqui. Já fizemos muita coisa aqui. Fizemos todas as mudanças de assinatura cá dentro da Angola. Quais são os teus planos pessoais? Meus planos pessoais... Porque agora que estás a deixar eles marinar, o que é que tu vais fazer nos próximos tempos? Não, meus planos pessoais é ser mãe. Eu amo ser mãe. Ok. Então, como eu já não posso fazer mais filhos, eu já sou mãe de seis. Na verdade, fui mãe nove vezes. Ok. E tenho esses seis. Mas os autistas estão com 13, 12 anos agora. É como se tivessem 5, 6 anos agora. Ok. E aí, então, tens que... Então, agora sim é a altura de eu sentar, acompanhar eles para a escola, para a primeira escola. E sou eu mesmo que sou a doutora deles e a professora deles. Então, eu agora vou sentar para ser mãe. Tanto, estou a trabalhar aqui e estou a ajudar o próprio governo das Filipinas, que tem muita gente pobre. Porque desde que o pai deles saiu como ditador, as contas ficaram congeladas e tem um povo muito pobre. Filipina também tem um povo muito pobre. Então, com as experiências que eu fiz aqui e com a experiência que eu tenho do rei da Tailândia, estou a ajudar agora as Filipinas a sair da pobreza. Nesse projeto que fiz, nós tiramos da pobreza 40 milhões de tailandeses em pouco tempo. Dez anos. Tens noção que são números que só o MPLA consegue, né? Tipo... E não consegue, portanto... Não, porque se nós somos 30 e tal milhões de habitantes, tirar um milhãozinho para tirar da pobreza, faz-se assim, com dinheiro. Não é muito difícil. Ainda mais agora com as redes sociais. Fê bem, tu falaste da pobreza nas Filipinas. E eu vou te sugerir. Eu sei que há muitos marimbundos aqui que têm muito dinheiro. E normalmente a preferência deles é em babás Filipinas. Orientais aí umas para virem. Vamos sempre ajudar na combate à pobreza, né? Isso vocês estão a fazer e bem. Até não estão a fazer com Filipinas. Estão a fazer com tailandeses. Ah, é? Eu, se fosse mulher de um general, toda mãe que vê que o marido dela lhe traz uma babata tailandesa para casa e está ajudada a acabar com a pobreza lá... Lá, não é aqui, né? Pois está. Mas também... Goza aqui. Jesus. Aqui mesmo. Jesus. É engraçado porque aqui há uns tempos eu conheci uma pessoa, uma filipina, e ela disse que tinha ido a um encontro na embaixada de filipinos. E eu, a gozar, a professora Madem Parvo disse, ah, um encontro de babás. E ela disse, sim, e ficamos com os chefes. Exatamente, podem ter certeza. Vamos cuidar muito bem dos chefes. É que elas têm que cuidar bem do pai e da criança, para o pai estar sempre bem-humorado e a criança ser feliz. Aqui agora a questão é, imagina que elas... Aqui agora imagina o seguinte, que é, a Filipina faz um filho com um angolano. Leva o filho, estuda, e depois volta para ser presidente. É a mesma linha? Nem tanto, porque os filipinos têm uma coisa. Nisso tudo, daqui a pouquinho, cada filipino vai receber um milhão de dólares. Não interessa se ele está em Angola ou se está em qualquer parte do mundo. Eles vão fazer agora o chamado, a divisão do bônus. Dentro de um a dois anos estamos a fazer o cadastramento agora e cada filipino vai receber um milhão de dólares. Não interessa se ele é rico, se ele é pobre. O que importa é que é filipino vai receber desse bônus. Ah, é? E as babás vão vazar? Muitas delas vão vazar. Porque só estão aqui, porque estão a receber auxílio daqui, né? Quando o auxílio for dado lá. E não é só aqui, também nos Estados Unidos. E o governo deles tem noção que tem muita gente pedindo ajuda fora, sendo babá. Jesus. Sublinha e negrita, babá. Babá. Meu Deus. Sim. Celeste, estou atônito. Lamento imenso porque eu não vejo qual seria o problema desta conversa ser na TPA, para todos os angolanos. Porque depois é só uma questão de cada um tirar as suas relações. Se nos conseguem dizer, ah, 500 mil empregos, nada. 500 mil casas, nada. Dizer que temos dinheiro numa banda que nós nunca vimos e que provavelmente nunca vamos lá chegar. E isso de dizer nada, nada, é porque eles não quantificam. Eles só contam as coisas que o próprio MPLA faz do dinheiro que sai na caixa deles. Porque não sou eu, Celeste e Brito, a única pessoa que tem casas que não foram quantificadas. Tenho os meus sócios no Jardim da Rosa e os outros todos que são privados, que tiveram nesse processo, foram envergonhados, humilhados e tudo mais. E as casas deles também não foram quantificadas nas 500... Era um milhão de casas, né? Um milhão de casas, né? Não foram quantificadas. Então eles hoje mesmo não sabem dizer... É burrice. É burrice porque não contaram as nossas casas. Nós fizemos aquilo nos terrenos que eram de autoconstrução dirigidas. Pelo menos as minhas casas estão nesse aqui. Mas em nenhum momento são contadas como se fosse um projeto de Estado. Só porque o empreendedor é o Doug Murras, é o Zoya Celeste e os outros músicos. O dinheiro veio da música, então não interessa, nem contam sequer. Mas se contarem mesmo todas as casas que foram feitas pela Unitral, não um milhão de casas, vamos passar de um milhão de casas. Fizemos mesmo algum trabalho. E essas casas, como não estão contabilizadas, também não são distribuídas? Não, foram todas distribuídas. Foram todas distribuídas? Todas distribuídas. Por que tu não fazes o mambo sozinha? Mambo sozinha como assim? Eu imagino, a TPA não te recebe. Eu digo isso... Mas eu quero trabalhar, eu não quero ser famoso, eu não quero estar na TPA. Não, 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 a ideia não é ser famosa. A ideia é que as pessoas... Porque daquilo que se sabe publicamente, tu és uma ex-condenada. A maior parte dos meios te chamou de burladora. Isso é o que se sabe. Porra, já que não tens tempo para processar, eu teria. Mas já que não tens tempo para processar, pelo menos crias uma plataforma. De forma que aquilo que tu estás a fazer, porque precisa de ficar arquivado. Eu sei que tu tens os teus documentos, mas acontece alguma coisa, não sei se teremos acesso a isso. Então, começas a criar, crias mesmo um cenário tipo uma... Não, nós temos lá uma fundação, onde é que eu tenho agora a academia, e estou a dar aulas e vou fornecendo documentos para não ficar comigo. Porque parece que... Hoje estou com 50 anos, daqui a pouco aqui já, daqui a pouco começa a declinhar. E nós nunca sabemos, assim rápido... Então estou a deixar, estou a passar. A esperança média de vida, não sei se é de 45 anos. É 42 anos ou 45 anos. Isso quer dizer que já estás a dever. Já estou acima, já estou a dever. Já estás a dever. Então, agora o meu interesse, naquela hora perguntaste, que eu te disse que é seu ser mãe, é passar legado também. Exatamente, exatamente. Estou focada 100% a passar legado. Passar informações, passar documentos, apresentar, levar daqui a pouco esses meninos para lá, para as Filipinas. O príncipe já esteve aqui, foi até o Kwanza Sul. Levei até lá no fundo de Moussende mesmo, onde nós temos as lavras de mel natural. Porque precisamos de fazer reserva para o povo tribal, povo que não está a desenvolver, que está lá naquele lugar, lá não tem governo, as pessoas lá não têm bilhete de identidade, não são contabilizadas, não tem uma administração pública. Lá mesmo, ele foi até lá, chorou, que chorou. Mas eu lhe falei, você quando está a chorar aqui, não pensa que eu quando vejo as tuas babás também vou chorar, cada um com os pobres deles. Quando falas no príncipe, estás a falar da missão. Estou a falar da missão. Da missão, ok. Sim, estou a falar da missão. Eu nem vou te dizer coragem, porque assim rápido, o problema não é coragem. Não é coragem, eu acho que é mais boa sorte naquilo que são os teus planos pessoais. Obrigada. Definitivamente, definitivamente. Eu acho, se fosse a ti, ainda me custa um bocado, e toda a gente que fatigaram, eu processava. Só porque não tem mais nada para fazer. Assim por vingança? Não, porque não tem nada para fazer. Ah, porque não tem nada para fazer. Eu tenho muito o que fazer. Muito o que fazer. Eu tenho uma responsabilidade. Quando eu olho para a juventude vazia do jeito que está, eu vejo para esses nossos irmãos que foram filhos das nossas irmãs acantinadas, que foram para fora e que vão vir cheios de informações, com alta finança na cabeça, para lidar com esses nossos coitados de jovens que não sabem, nunca saíram do lado da ceia da mãe, que não sabem mesmo nem vender ginguba, quantos produtos colaterais se tiram da ginguba, só sabem mesmo a mãe torrou a ginguba, pagou a propina. Meu irmão, é muito... E vão perder por falta de comparação, que foi o que já fizemos lá em cima. Vão perder por falta de comparação, então há o que fazer, há o que preparar ali. A mente. Eu tenho pessoas que entraram comigo como babá, homem, tenho pessoas que entraram a montar a mobília da cama onde eu fiz os meus filhos, e hoje são administrador das vilas, têm casa lá, vivem lá, têm uma vida, não conseguem olhar para trás e contar a história. Não, entramos aqui, era mandioqueira, não, onde é que estão hoje os donos do terreno que eram os camponeses, os meus não foram para as tendas, acomodei todos eles. Mas isso aqui é digno de se contar, porque em condições normais, as pessoas não têm acesso a isso, e até pé, ah, tá a fugir, a zimbo, idem, então tu não tens como... Eu te disse, eu sou o povo. E estás tranquila, né? É, eu sou tranquila. Mas se tu és o povo, o povo vem pra lá. Eu sou o povo, continuo sendo o povo. Pois logo se vê. Pois logo se vê. Pois logo se vê. Muito obrigado mais uma vez, senhoras e senhores. Celeste de Brito. Obrigada, obrigada. Temos questões? Não temos questões? Estamos tranquilos? Celeste, mais uma vez. Disposta a responder toda a pergunta que se fizer. Eu acho que eles estão à espera de, depois disso, eventualmente a PGR vai te chamar. E assim, depois eles vão fazer todas as questões. Mas lá está, o problema é perguntar não ofende. Eu estou pronta para ir para a PGR sem problema, para qualquer lado que for buscar. Agora estou com documentos, com tudo. Agora estás confortável, né? Já te fatigaram mesmo. Aliás, tudo o que acontecer agora, para já não me podem prender até 2030. Por quê? Porque eu fui presa por causa da Agenda 30. Eu apanhei uma pena corretiva, só porque eu comecei a agenda antes do presidente ter aceito a agenda. Espera aí. Nas declarações todas que eu fiz, agora, para além do livro da burla tailandesa, era preciso ir buscar o acórdão. Exatamente. O acórdão que tem lá o Juiz Joel? Não, o Joel nos fez o contraditório. Ah, ok. Foi no contraditório, foi quando nós decidimos tirar o general Nunda, porque ele não aguentaria mesmo uma prisão. Não teria condições. Mas espera só, espera só, espera só. Nós decidimos mesmo lhe guardar, lhe poupar e lhe tirar. Mas calma, calma. Vocês são a lei, vocês é que decidiram ser a lei. Não, porque nós sabemos que aquilo era uma brincadeira. Se nós dissessemos que ele não tem nada, ele pode sair, ele só fez fotografia conosco, coitado. Ok, mas tu também, também foi só uma brincadeira. É, pá, mas eu... Estavas, tinhas mais corpo que ele, né? Durante, eu aguento mais ou sou mãe? É verdade, respeite. Eles me aguentam mais. É verdade. Já aguentei nove dores de parto, ele não tem ideia do que é isso. Já ouvi isso. Então, por honra castrense, por honrar os militares todos que usam farda nesse país, nós decidimos tirar o general Nunda, para não ir responder como argüido. E retiramos ele na primeira. Foi mesmo um acordo entre nós. Isto quer dizer que se vocês não tivessem tomado essa decisão... O general Nunda iria como argüido, iria também ao tribunal. E nunca haveria alegações de que o juiz Joel subfaturou nas fechaduras do tribunal. Pois não, claro que não. A culpa é vossa. Fizeram o homem levantar, alegadamente, subfaturar no jardim. Tiago, é assim. Vocês são umas crianças. Já ouviu o que se diz que não se come junguba debaixo d'água? Sobe. Sobe. Na casca sobe. Ele esqueceu isso. Nós somos africanos. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Eu até calei minha boca, nunca falei nada. Só tomei uma falada aqui agora. Depois da casca de junguba subir. Nem mais. Antes disso, estava bem caladinha a criança. Temos uma questão. Temos uma questão. Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou o Gigi. Na verdade, eu vim aqui com a intenção de fazer outra coisa, mas acabei encontrando a tua entrevista. E, na verdade, para eu gostar de ouvir as coisas que tu dizes. Eu não tenho nenhuma forma de conseguir comprovar se são verdades ou não, mas para mim é interessante ter alguém mais velho, que conhece bem as nossas dinâmicas sociais, a falar ou a soltar discursos que são diferentes daqueles que eu ouço todos os dias. Ainda mais alguém que já teve ligações com o partido. Mas a minha real pergunta era, já que estamos nessa vibe de mais abertura e conseguir falar sobre as coisas, eu queria conseguir perceber realmente o que é que se passou com a burla até além dessa. Pois, tens que comprar um livro, Tiago, tens aí, olha, está a vender um livro, esse livro. Portanto, o autor é o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio. Eventualmente poderemos ter o Paulo. Comprar esse livro, aí tem conteúdo do que se passou durante... Foi factual. É factual. Do que se passou, o que ele percebeu, né, e os documentos que ele teve acesso. Depois, vais comprar ou vais procurar pelo acórdão. O acórdão que... Tudo o que eu disse em tribunal, o meu julgamento foi durante três meses. Durou três meses. Eu falei seis dias consecutivos. Tudo o que... E aqueles juízes não levantavam para fazer xixi, acredita? Bem velhos, sentavam mesmo. Falei mesmo seis horas, sete horas seguidas. E tem acórdão. Então, para não tirar nem pôr, porque aquilo já passou há algum tempo, não consigo resumir. Se precisar. Você lendo... Tem aí documentos, você lendo... É um facto histórico. Se me perguntar por que eu fui presa até hoje, não sei. Só sei que a pena correcionar que eu apanhei foi porque... Eu já estava presa um ano e dois meses antes do julgamento. E me condenaram a dois anos de prisão, que quer dizer que eu teria que cumprir só um ano. Então, quando eu fui ao julgamento, eu já estava dois meses acima. A mais. A mais. Então, até hoje, ainda estou à espera que os meus filhos autistas, que são muito inteligentes, daqui a pouco eles possam descobrir, então, por que eu fui presa. Porque eu sozinha não consegui até hoje. Temos mais uma questão? Bosse. Bosse. Confias na justiça angolana? A tua experiência, o que é que tu dizes? Não. Não temos justiça angolana. Não temos justiça angolana. Bosse, por favor. Certo. Obrigado, Paulo Dumba. Minha questão é a seguinte, são as seguintes. Quanto foi financiado para as autarquias, que foi afirmado, concedido ao Bonito de Sousa, e por que citar diretamente uma pessoa, sendo que ele é uma pessoa do governo, não recebem-se diretamente os valores? E a segunda é, enquanto está avaliado, as reservas divinas? Boa. Eu, quando fui ter com... Até nem fui ter o FA, o FA, o FA. FA, sim. Fórum dos... Não, é o Fundo de Apoio Social. Ok. Ele pertence ao mate, ou pertencia ao mate naquela altura. Eles é que vieram ter comigo no Jardim de Rosa, na Natra Bank. Eu sou a dona do Natra Bank. Vieram ter comigo e pediram se podia ter uma ajuda por causa das autarquias, porque eles tinham que fazer uma administração em cada um dos... E criar vida para os administradores, comissões, essas coisas todas. E aí, então, eu pedi para falar com a autoridade máxima deles. E eles marcaram e eu fui ter com o Bonito de Sousa. Quando eu fui ter com o Bonito de Sousa, ele me recebeu na qualidade de ministro do mate. E ele fez a requisição. Existem documentos, os documentos que tiveram no tribunal, eles retiraram, não sei porquê. Na altura, quando chega o dinheiro, ele já era vice-presidente. Ok. Então, não teve mais comigo. Resolveu mandar lá umas pessoas que não tiveram nada a ver com o caso, porque não estavam mais no mate. Lidei com a vice-presidência. Não sei porquê que eu tive que lidar com a vice-presidência. Se eu, o meu assunto é com o mate. Eles deviam esquecer o Bonito de Sousa. E manter com o mate. E chamar as pessoas do mate. Mas os documentos existem, a requisição foi feita e foi atendida prontamente pelo rei Tibúrcio, com quem eu trabalho hoje diretamente. De quanto? Daí, naquela altura, eles tinham requisitado mesmo 117 mil milhões. E nós, naquela RWA, já tínhamos os primeiros 50 milhões como primeira trans. Calma, calma. Se calhar, disseste, tu disseste 117 mil milhões ou milhões? Mil milhões, que nós chamamos bilhões. Mas tu está a dizer que é 117 bilhões de dólares? Sim. Para as autarquias? E eu concebi isso. Não, estava bem destruída, estava bem distribuída, porque tinha as tais casas que eu tinha que fazer. Mas os empregos que tinha que se dar... As casas que tu ias fazer, ia ser com o nosso dinheiro? Sim, com o nosso dinheiro. O dinheiro é nosso. Aquele dinheiro não era um empréstimo, é um dinheiro nosso. Se os chineses tiraram de lá o mesmo dinheiro para fazer o quilamba. Ok. O quilamba foi feito com o nosso dinheiro. Por isso é que quando eu digo que a Angola não deve à China, todos calam, porque todos receberam, fizeram comissões, receberam das comissões. Eu fui uma pessoa das que negociou o quilamba. Ok. E sei que o quilamba, que a Angola não deve à China. Tinhas uma segunda questão? A segunda questão... Olha, a última vez que eu vi, estávamos a quase chegar a 3 trilhões de dólares, porque hoje são 500 empresas. As empresas, conforme vão crescendo, vão abrindo. Temos empresas de fábrica de carro. Então, todas as empresas na Ásia. A Ásia é muito grande. Estamos a falar de Vietnã, tem 87 milhões de habitantes. É uma língua igual ao bengu. Ok. Não é mais grande do que isso, mas tem 87 e tal. Esses países que eu estou a falar, onde temos essas grandes empresas, eles têm um consumo diário muito grande. A Tailândia está com 90, agora 92 milhões de habitantes. As Filipinas estão com 200 e tal milhões de habitantes. Não, 140 milhões de habitantes. Então, o consumo, aquilo cresce muito rápido. Estamos a falar de... E o dinheiro está aplicado, está aplicado na bolsa, o dinheiro está todo aplicado. Tem um N advogados, N pessoas a trabalhar na aplicação. Esse dinheiro continua a crescer, mas muito rápido. A única pessoa angolana que liga esse dinheiro a nós é tu? Não creio. Eu sei que as outras pessoas estão ligadas a esse dinheiro pela China. Por isso que quando eu falei que a Angola não deva a China, todo mundo calou e proibiram de que eu falasse mais, nem na rádio, nem na televisão. Cala mesmo já, esse não é assunto para levantar. Tu és, diga-me só uma coisa, tu és milionária, né? Eu até sou bilionária, mas eu tenho um jeito de viver que não me faz ir atrás do dinheiro, ter aquele estresse e perder o estilo de vida que eu escolhi para mim. Não perco por nada, por dinheiro nenhum. Ok, mas tu tens muito dinheiro. Tu também tens muito dinheiro. Não, esse dinheiro não. Esse dinheiro não, não, não. Dinheiro é dos angolanos. Eu sei, eu refiro... Eu sou guardinha, eu não tenho muito dinheiro comigo. Não, a minha questão é a nível pessoal. Não, a nível pessoal. Porque tu tens boi de empresas, há boi de tempo e eras do MPLA. Não, eu nunca recebi, eu não tenho nenhum empréstimo bancário de nenhum banco daqui, nunca fiz. Uau. O governo angolano me deve cerca de 23 milhões de dólares. 23 milhões de dólares. Desde 2014. Do quê? Das casas mesmo, meti lá militares, meti lá... E nunca devolveram. E não conseguiram, não pagaram. Portanto, então, 23 milhões, isso quer dizer que milionária tu és? Sim, milionária tu és. O meu dinheiro está na mão ainda do MPLA. Nice. Te custa um bocado, não é? Eu sou povo. Povo MPLA. Agora sumiu. Não, eu só saí do MPLA em 2015. Por causa dos ataques lá no Monte, não é? Por causa do que aconteceu ao Calopeteca. Mas o que aconteceu naquela altura... Lá? Não. O que aconteceu naquela altura que te fez mudar, que não tenha acontecido antes? A verdade, o que aconteceu lá. A Igreja Adventista estava ligada à JAM. A JAM é uma empresa, é uma ONG, sul-africana. Ok. E, então, eles levaram dinheiro e levaram armamento para o Monte Sum. Ok. Eu fiz uma ou duas viagens naquela avioneta com o presidente da JAM, naquela altura, por causa do Tede de Almeida. E depois apareceram os contentores de armas, que eram da JAM, apareceu no jornal. Sim. E depois disso, então, aconteceu o que aconteceu no Monte Sum. Nenhum dos dois está a falar a verdade. Ok. Porque o dinheiro que sumiu do Monte Sum, nem a Igreja Adventista assume. Nem... Nem o... Mas dizem que dispararam duas horas contra quem? Tinha lá homens armados que eram de outro... Dota banda. Do outro país, de outra banda, que estavam a vir aqui fazer outros serviços. Ok. Então, nessa altura, eu larguei a igreja, vim para as fundações, saí também da igreja. Quando falas da igreja, é o empelaco, aquilo é uma religião. Não, a minha igreja mesmo. Eu sei. Então, hoje, não sou nem política, nem religiosa. Ok. Sou cristã, mas não sou nem política, nem religiosa. Porque atrás das igrejas tem muita máfia. Portanto, quando... E depois, Tiago, quando eu estive presa, encontrei muita mulher que está lá presa. Por ser usada como mula, principalmente as nossas manas do Congo. Muitas mulheres mesmo, e sul-africanas também, estão lá porque os pastores estão a fazer tráfico de droga dentro da igreja. E elas são usadas como mula. Jesus. Então, a partir dali, eu sou cristã, estou no foro cristão, mas não tenho igreja. Trabalho com fundações, faço as minhas orações. Lá fora estou a trabalhar com algumas igrejas, mas cá em Angola, não. Nenhuma. Boa. Celeste, muito obrigado. Não tem ninguém. Espero, espero... Ninguém mais quer perguntar. Está satisfeito com as respostas? Sim, sim, sim. Ok. Obrigada. Espero que, como angolana, continues a viver a tua vida tranquila. Exatamente. Nessa tua paz. Isso mesmo é que não há preço para se perder. Nessa tua paz tranquila. Eu ia dizer, oxalá o Estado te pague, mas... Vamos chegar lá, devagarinho. Para ser sincero, para ser sincero, para ser sincero, não, mas no caso concreto, quem trata de ver o MPLA, porque foi no governo do MPLA, para ser sincero, é bem feita. É bem feita. Estou mesmo a dizer, 23 milho, é bem feita. É bem feita. Foi a minha escola, sabe, Tiago? Pois. Foi a minha escola de vida. Eu entrei para o MPLA com quatro anos e eu não tive a oportunidade de escolha. Pois. Naquela altura, você entra para a escola, entra para a igreja católica e entra para o MPLA. Não vais a OPA, apanhas na igreja e apanhas na escola. Jesus. E lá daqueles lados, lá, onde nós saímos, não tinha Fá. Era Fácula. Ok. Era o povo. E quando a Unita chegava para queimar, para matar, meus irmãos eram caboverdeanos, nunca foram militares, nós não fomos militares. A minha família toda acabou na guerra. Então, independente de tudo, eu tenho alguma coisa a agradecer ao MPLA. Porque nós somos dois lados, não podemos nos esquecer disso. A realidade dos outros que tiveram na Jamba e que tiveram com o Sabembe é diferente da minha. Eu tenho a minha realidade e a minha realidade ninguém muda. Agora, eu saí do MPLA por causa de eles omitirem. Portanto, não foi em 2011, quando eles prenderam um bando de miúdos que portavam a ler um livro. Não. Foi mesmo depois. Foi mesmo depois, 2015. Foi mesmo preciso o sangue. Sim, foi. Achei que não precisava de ter mais sangue. Ok. E sangue, em cima de sangue, mais mentiras. Até quando é que as pessoas vão saber a verdade? Provavelmente nesses momentos, não é? Então, eu decidi não mais sangue, não mais religião, não mais política. Para mim. Tô quase, tô quase. Mas eu política, não sei, eu gosto daquela merda. Nada, eu não. Eu caí fora disso. Senhoras e senhores, Celeste de Brito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.